Última pergunta de hoje. Olha, esta pergunta vem do Seixal. Do Seixal. Muito bem. E a pergunta é feita pelo Luiz. Sempre muito obrigado, Luiz. Um prazer. E obrigado pelo carinho e confiança. Luiz diz o seguinte. Andy, eu tenho uma amiga brasileira que me fala de uma religião que existe no Brasil que é o Candomblé e a Umbanda. Vou começar por aqui. De uma religião? Não. De duas religiões. Candomblé é uma. Umbanda é outra. Teologias bem diferentes. Adiante. É uma religião em que fazem, tipo, reuniões. Não. É uma religião, tanto uma como outra, que naqueles dias específicos, como qualquer religião, tem os seus ritos religiosos. Então, tanto o Candomblé quanto a Umbanda, existem os ritos religiosos, como os católicos vão à missa, aos sábados e domingos. Além disso, tem os dias de festa, do mesmo jeito. E fora disso, como vou fazer um exemplo com a igreja católica, que é a mais comum, tem lá a confissão, que tem alguns dias da semana as pessoas vão ao padre se confessar, tem o batismo, que é numa outra hora fora da liturgia principal, que é a missa, tem, pronto, essas outras atividades também religiosas, que são paralelas ao momento culminante, que é aquela liturgia, essa é a palavra correta, que se faz normalmente uma vez por semana. Ok? Então, quanto a questão aqui, vamos... Eu estou fazendo aquele outro sistema, de ir lendo a pergunta e já ir respondendo. Então, é uma religião que fazem tipo reuniões. Não é tipo reuniões. Tem os seus cultos, a sua liturgia. E os serviços que aqueles templos, ou aquela religião, os seus templos, oferecem, como qualquer outra religião. Ok? Bem, Em que tocam tambores no ritual para os que estiverem lá? Receberem a influência dos deuses ou coisa parecida? Bem, o tocar tambores, são religiões de matriz africanas. Ok? Bom, hoje na Igreja Católica, por exemplo, vamos usar alguns exemplos paralelos, se usa baterias e guitarras e não sei o que, e pronto, hoje mais modernamente. Mas, pronto, se nós formos a tradições mais antigas, na Igreja Católica, eram os coros e não sei o que. Em outras religiões, não sei o que. Ok? Hoje, na Igreja Católica, claro, isso muito mudou já, então, hoje se usa na Igreja Católica, instrumentos musicais, música popular, enfim, essa coisa toda. As religiões de matriz africana, grande maioria delas, costumam utilizar aquilo que é tradição milenar das religiões, que é a música característica africana, que é acompanhada de tambores. Uma outra coisa interessante é que, como numa missa, nós temos lá o Glória, o Santos, o Agnus Dei, que eu estou falando os nomes em latim, porque eu não sei nem como é que são hoje, modernamente, e o Cordeiro de Deus, pronto, é o Cordeiro de Deus, o Santo, 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 tem o Glória, tem os cânticos específicos de cada momento da liturgia, tá certo? O canto de comunhão, eu estou usando a Igreja Católica como exemplo apenas porque é majoritário e as pessoas conhecem mais. Pronto, somente por isso, não tem nenhuma outra razão. Nesta religião também existem os cantos, pronto, antes, na Igreja, por exemplo, tem o Dia de Nossa Senhora, os cânticos à Nossa Senhora, os cânticos à Santa Rita, os cânticos ao São Jorge, e pronto, nestas religiões tem exatamente a mesma coisa. Os cânticos apropriados a cada momento da liturgia para os deuses específicos e as entidades que ali naquele momento, na liturgia, estão sendo cultuados ou se está de alguma maneira dirigindo a eles. Ok? Pronto. e tocam os tambores para os que estiverem lá receberem a influência dos deuses ou coisa parecida. Não é lá bem receber a influência dos deuses, ainda que sim, isso é verdadeiro, ou coisa parecida, ou coisa parecida. Ou coisa parecida, às vezes, falar dessa maneira parece uma certa, um pouco despectivo àquela religião. Pronto. Como se eu dissesse assim, aí lá na igreja católica eles cantam lá para aquele santo, tudo, aquelas coisas parecidas, uma coisa parecida lá para santo. Pronto. Não vou falar com esse tipo de situação. Claro que aqui está escrito, eu não sei se a pessoa está dizendo para receberem a influência dos deuses ou coisa parecida, por não saber, ou se está havendo aqui algum, esse é o problema da escrita, quando a gente não vê a força semântica que a pessoa está dando no que está escrevendo, a entonação que está sendo usada na mente quando a pessoa está escrevendo. Mas pronto, de todo jeito, coisa parecida em geral não fica lá muito bem porque dá uma sensação um pouquinho, talvez é o meu modo de interpretar. Pronto. Mas sim, os tambores, como faço, parte da tradição que tem os pontos, são os toques apropriados dos tambores para cada situação. Está certo? Como na Igreja Católica não se pode cantar o Cordeiro de Deus na hora do Glória, não dá para misturar as coisas, dá confusão. Aqui também é a mesma coisa. Então pronto, está ok, para receber a influência dos deuses, ter um contato com os deuses, etc., e por aí vai. Ok. E que depois entram em transe. bem, aqui, aí sim, depende. Umbanda é uma coisa, candomblé é outra, sim, mas o transe, sim, existe. Existe o transe. Ou, de uma forma um pouco mais técnica, quer dizer, as pessoas, os sacerdotes, ou os iniciados, ok, somente, entram em estados alterados de consciência. É o nome mais que se dá a essa situação dos transes. Ok. E aí, pronto, aí agora entra a questão da fé, certo, pronto, não sei bem onde é que essa tua pergunta vai dar. Continuando, eu penso que isso, de entrar em transe, possivelmente devem é fazer hipnotismo, só que não dizem que o fazem. Bom, aqui já é uma conclusão um pouquinho apressada tua. Essa questão é um pouco mais, ou muito mais complexa do que parece. Não que não existam os charlatãs. Ok? Nós acabamos de falar de pedofilia. Então, o que dizer dos padres pedófilos? Tá certo? Então, quer dizer, charlatão e desonestidade religiosa e intelectual não há, creio, uma religião que não tenha, porque as pessoas, mesmo seus sacerdotes e líderes religiosos, são falhos, são humanos e próprio. Tá ok? Isso é uma coisa. Outra coisa é o fenômeno milenar e que a ciência, inclusive, se ocupa exaustivamente e se se ocupa é porque não é tolice. Ok? Não que não haja tolices. Tudo isso tem que ser muito claro, queridos ouvintes. Certo? Precisa ser um pouquinho diferente. Não que não haja, mas não podemos tomar as coisas e generalizar. Tá certo? Até porque eu, que há muitos anos estudo as religiões, vejo todas as situações em todas as religiões que eu tive a oportunidade de frequentar por um certo tempo em função dos meus estudos. Ok? Então, aqui existe um fenômeno honesto. Outra coisa é o que eu acredito ou o que eu não acredito, se é um fenômeno de alteração de consciência, se é uma coisa que a ciência explica, se não explica. Outra coisa é a autenticidade da manifestação e do fenômeno. Nós temos que ter essa clareza. Tá certo? Temos que ter essa clareza. Então, pode ser hipnotismo? Alguns fenômenos que sim, mas na maioria das vezes, não. São outros fenômenos de alteração do estado de consciência. Não é o hipnotismo a única coisa que existe. está certo? Não é o hipnotismo a única coisa que existe. Existe sim, não só o hipnotismo, mas também dentro do hipnotismo, as autossugestões, as sugestões, que a autossugestão é quando a própria pessoa se sugestiona, a sugestão induzida quando o outro causa aquela sugestão, tem muita charlatanice por aí, exorcismos nas igrejas evangélicas e aquele povo lá dos demônios e não sei o quê. Tudo isso pode ser autêntico ou não. Outra coisa é a honestidade, outra coisa é se é um fenômeno da psique ou se realmente ali existe um fenômeno que não se explica. Porque sim, a ciência se ocupa desses fenômenos todos há muitíssimo tempo, nunca os abandonou, explicou grande e a maioria a quantidade deles, a maioria deles, a grande quantidade e a maioria deles, me confundi aqui, mas outros não. Outros não e existe ali, pronto. Aqui nós não sabemos, não conseguimos saber o que aqui acontece com certos fenômenos, existem defesa, coisas de teses, mas nunca se chegou a nenhuma comprovação definitiva, mensurável e verificável de determinados fenômenos. Ok? Então, nós precisamos separar bem as coisas. Está certo? Muito bem, vamos continuar. Eu penso que isso de entrarem em transe, possivelmente hipnotismo, só que não dizem o que fazem. Pronto, aqui eu acho que já tratamos bem desta parte. Vamos adiante. Pois já li que o hipnotismo é usado em determinadas religiões. Ah, pronto, tu falaste e eu já falei. Né? Pronto, já repetimos aqui o que eu já tinha dito. Vamos ter cuidado porque sim, mas o outro também. As duas coisas estão ali. Ok? No que diz respeito às religiões de matriz africana, os fenômenos de consciência alterada que permeiam essas religiões não estão na área do hipnotismo. São outros fenômenos de consciência alterada. Ok? Isso eu posso, porque, claro, conheço muito bem a questão do fenômeno em si. talvez sim a indução, sugestão e autossugestão, sim, mas cuidar que apesar de serem parecidos, não é a mesma coisa. E são muito diferentes. Ok? Muito diferentes. Pronto. Cada coisa no seu lugar. Pois já li que o hipnotismo é usado, e a maioria das pessoas que são dessas religiões para enganarem os crentes não o dizem. Pronto. Outra vez uma coisa reprovável. vamos usar certos adverbios necessários para não cometermos atitudes de preconceito e generalização, como tem um ditado homem mundo sábio, toda generalização é burra. Então, vamos cuidar com isso. A maioria das pessoas que são dessas religiões. isso aqui é preciso, não é? É preciso, eu posso dizer muitas coisas muito desagradáveis, eu não sei nem qual é a pura religião, mas se eu quisesse ser desagradável, eu poderia certamente, falaciosamente, generalizar coisas que fariam com que simplesmente, não é? certas pessoas, inclusive, por terem tido contato com uma freira sem vergonha e um padre charlatão, generalizam os católicos como um sem vergonha. Certo? Isso é muito comum, aliás, não estou falando aqui nenhuma uma tolice. Certo? Então, vamos tomar cuidado com as generalizações. Existem pessoas destas religiões, no caso, os líderes, evidentemente, já que tu falas que para enganarem os crentes, parte-se do pressuposto que estás falando dos líderes, ok? Que o fazem e não o dizem. Aí eu diria, tens toda, total e absoluta razão. Agora, a maioria das pessoas está certo? Aqui nós temos que cuidar com isso. Eu fico um pouquinho oriçado com essas questões. Tirando a questão da maioria das pessoas, sim, existe líderes religiosos, inclusive líderes religiosos de denominações quase inteiras. De denominações quase inteiras. denominação é uma determinada uma determinada pronto, não vou aqui citar nenhuma denominação. Pronto. Mas aqui já parte dos líderes religiosos. E é óbvio que existem líderes religiosos exatamente assim como tu dizes. Por testemunhar, inclusive. Aí elas não precisariam nem testemunhar. Basta conhecer minimamente certos traços da natureza humana e vai ser sabendo que em qualquer lugar vai haver charlatães. Advogados charlatães, padres charlatães, pais de santos charlatães, mães de santos charlatães, advogados, eu já disse, eu acho, professores charlatães, políticos charlatães, e pronto, em todos os lugares vai haver pessoas que não são honestas. E pronto. Agora vamos cuidar aqui com a questão. Sim, se a frase fosse muitos ou algumas destas pessoas, destas religiões, para enganarem os crentes o fazem e não o dizem, estaria de acordo contigo. Estaria de acordo contigo. Ela também me contou que nesse transe recebe um espírito dos mortos. Eu tenho a impressão que essa tua amiga andou te contando, não que isso não esteja certo, mas andou te contando umas coisas que ela não sabe lá muito bem também. Não quero aqui causar celeuma, nem tomar, nem, nem, nem ter atitudes precipitadas ou conclusões precipitadas, mas eu penso aqui que é o sujo falando do mal lavado, o caolho falando do cego, quer dizer, ela não sabe lá muita coisa e ela também está tirando suas próprias conclusões, passa para ti, que daí tu recebe isso e que tu passas para o outro e aí vai aquela coisa. Então, pronto. aqui nós estamos falando de uma das duas religiões, está certo? Que é a Umbanda. O Candomblé não tem a questão da incorporação de espíritos desencarnados, vamos usar os termos corretos, está certo? Estas religiões, no caso, a Umbanda e algumas outras têm na sua teologia a crença de que as pessoas quando falecem continuam vivas, está certo? Numa outra esfera e dessa outra esfera se comunicam e, inclusive, existe a possibilidade de que elas utilizem da forma como utilizavam o seu corpo que agora já desapareceu, podem, apesar de não estarem conectadas como nós estamos conectados ao nosso corpo, partindo do pressuposto que eu estou aceitando a ideia da existência do espírito, está claro? Então, essas religiões admitem o fato de que quando eu desencarnar, eu perco o meu corpo, meu corpo se decompõe, mas eu posso usar com a permissão ou não, pronto, aí já montou a história, o corpo de alguém, não é? Se chama incorporação. não precisa ter transe nenhum para isso. Os médiums, os sacerdotes dessas religiões, algumas sim têm ritos de incorporação, então sim, parece, dançam, fazem uma série de coisas, mas isso faz parte da liturgia. Os girar, ficam girando ao som dos tambores, etc. Isso faz parte da liturgia que do tipo de situação litúrgica e o tipo de contato que ali está sendo feito, o tipo de espíritos que está vindo ali, então espíritos de índios desencarnados, que vêm ali a se comunicar com os vivos através dos médiums que fazem parte daquela religião. Ou os espíritos dos orientais, dos monges, então, outro tipo de situação litúrgica. Os espíritos dos escravos são os pretos velhos e pretas velhas, pronto, que se tornaram espíritos de sábios, vêm ali, então existe um rito religioso, um tipo de movimentação, de dança e tudo mais para aquilo ali. Então, para cada uma dessas falanges de espíritos, veja que eu estou falando como se eu fosse um partícipe dessa religião, conhecendo-a, mesmo não sendo partícipe, porque não sou como conheço, então eu posso dizer o que ali está acontecendo, ou seja, melhor dizendo, o que ali está sendo é... Ai, olha, faltam palavras. O que ali está acontecendo e o que eu, certo? Como um estudioso, o tipo de postura que tomo. Ok. Aqui existe um fenômeno. Não entro, não é? Não quer dizer que eu não veja uma sacerdotisa charlatã, ou uma pessoa, um aprendiz que está ali em desonestidade religiosa, isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é o fenômeno em si como tal, como os católicos acreditam que ali na hóstia está o corpo do sangue de Cristo. Ok. Ok. Quem sou eu para... Não acredito, mas pronto. Os católicos acreditam que ali está o corpo do sangue de Cristo. Certo? Ponto final. Não vai se discutir isso. Pronto. Aqui é exatamente a mesma coisa. Tanto que tem uma história invisível porque os cristãos do começo ficaram famosos aí umas coisas... Veio a ignorância, né? Lá no século um, dois, três, ficaram famosos porque era uma religião canibal. Porque, claro, as pessoas não sabiam e se disseminou a ideia de que eles comiam o corpo de um deus que comiam um corpo lá naquela religião deles. Ficaram apavorados. Eram todos canibais. Imagina o nilo de ignorância. É mais ou menos esse tipo de situação. Está certo? Exatamente esse tipo de situação. Então, historicamente, se disseminou que os cristãos eram canibais porque nos seus ritos religiosos se comia carne humana. Isso, historicamente, basta ver os livros, os histórios, os documentários. Pronto. Isso é uma coisa que hoje é engraçado, né? Pronto. Ah, mas, claro, as pessoas diziam que lá eles comiam o corpo de Cristo, né? Quem é esse Cristo? Aí matava o fulano e o nilo. Eles matam lá o fulano e comem o corpo do fulano. entenderam? É exatamente a mesma coisa. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós comentamos essas coisas. Não quer dizer que não devamos colocar as coisas, perguntar, afinal de contas, o que é? Mas, cuidado para não tirarmos conclusões apressadas. Recebe o espírito dos mortos. Pronto. Então, ela também me contou que nesses trânses recebe o espírito dos mortos. Então, aqui eu estou falando e isso se dá de maneiras diferentes dependendo da religião. Na Umbanda tem algumas linhas que são muito discretas, outras linhas são muito mais festivas e com danças, com um monte de coisas, e com tambores, etc. em outras religiões são absolutamente uma coisa que nem se percebe que aquele médium está incorporado. Pronto. Isso vai de uma missa da renovação carismática católica com bandas de rock a uma missa lá no Vaticano com um papo com coros e canto gregoriano. Tá certo? Então, pronto. Isso também se precisa perceber que há essas grandes diferenças. Eu entro numa igreja com uma banda de rock na hora da miss eu saio de lá completamente atordoado. Claro, eu digo sim no caso que já me aconteceu até de ter que ir em cultos, etc. Uma coisa ensurdecedora certo? Insana ok? Que me causa taquicardia. Isso é muito comum entre outras coisas. Ou seja pra mim é um cenário dantesco e infernal. Entretanto eu estou numa igreja. Certo? Então isso é uma questão de cada um. São ritos religiosos que muitas vezes por nós não estarmos acostumados àquele tipo de liturgia às vezes pode ser sim honestamente um pouco meu Deus o que é isso? Um pouco assustador. Honestamente. Tá certo? Como em certos casos também em outras religiões pode ser realmente bastante assustador. Muitas vezes. Agora quem está acostumado ali é perfeitamente normal. e se o outro disser que tampouco o outro ainda é capaz de se ofender. Certo? Então pronto. Aqui essa questão do receber o espírito dos mortos. Quer dizer também tem a questão de que nestas religiões não existem mortos. Existem espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Existem pessoas que estão em estado corpóreo corpóreo e pessoas que estão em estado etéreo. Ponto. Portanto a ideia de morte nestas religiões não existe. Então essa ideia de que se vai numa religião estão falando com mortos essa é uma ideia muito cristã. Tá certo? Dos mortos morto a coisa mórbida sórdida da morte isso é uma coisa muito cristã até islâmica também do judaísmo as religiões que tem essa concepção de morte. Religiões africanas não existe morte. Não há eles não concebem que ali o morto está falando com o morto não está falando com uma pessoa em condição etérea está sem corpo. Ponto. Esse é o princípio teológico dessas religiões então eu não posso ir nesta religião com os princípios teológicos cristãos. Ok? Isso é muito importante isso é muito importante. Certo? Então pronto. Se eu for lá achando que aquelas pessoas estão conversando com os mortos agora eu tenho que entender qual é o princípio teológico que rege aquelas relações que ali se estabelecem. Pronto. Aí a coisa muda de figura e eu pronto agora eu entendi. Certo? Andy acho com todo respeito que é tudo muito confuso nessas religiões. Ora, se você não é delas para mim quando eu antes de saber como é que era a liturgia católica era aquela quantidade de coisa meu Deus agora estão lendo um negócio agora estão lendo outro agora eu não sei o que e tal agora senta agora levanta agora joelha agora isso agora imagina uma pessoa que nunca foi a uma missa vai ficar lá que ele é uma barata tonta lá dentro está certo? Isso é muito simples isso ok? Então isso é tudo muito confuso mas é óbvio que é confuso para mim a teologia taoísta é uma confusão que eu não entendo nada eu nunca estudei aquela religião como é que eu vou como é que eu vou entender? Está certo? Então essa é uma questão de que é óbvio que é confusa o que eu não entendo é confuso o que eu não conheço é confuso está certo? Então pronto qualquer religião é confusa basta que eu não conheça o que está acontecendo eu não sei qual é a tua religião mas se tu fosses católico eu queria que tu me explicasses por exemplo o que significa e a origem teológica da liturgia da palavra onde termina a liturgia da palavra e começa a liturgia eucarística e por que a primeira parte é a liturgia da palavra e a segunda é a eucarística o que teologicamente significa isso? pena se tu fores católico saberás do que eu estou falando se tu não fores não saberás ou talvez tu seja um católico que tampouco sabe do que eu estou falando o que ele está falando gente? tá certo? porque se precisa conhecer caso contrário eu também estou lá sem saber a metade do que está acontecendo entretanto vou na missa toda semana por exemplo ok? então precisamos né ver essa questão aí um pouquinho com outros olhos e o cenário deve ser terrível eu fiquei curioso mas Luiz é assim mesmo a curiosidade matou o gato Luiz se tu quiseres estás curioso e queres conhecer essas religiões posso te indicar muitos caminhos adequados né vais conhecer essas religiões bem tá certo? outra coisa é pronto que tu vais pensar a respeito tá certo? mas pelo menos conhecer bem ah tá é assim ui não concordo pronto aí já é ok? então se tu tens curiosidade pronto é uma questão de pesquisar um pouco sobre essas religiões as religiões de matriz africana de matriz africana as teologias dessas religiões as concepções teológicas as histórias teológicas né pronto como se um é católico né deveria pelo menos se conhecer um pouco mas eu adoro perguntar coisas né que normalmente mesmo os que frequentam não conhecem e deveriam deveriam que dirá os que não frequentam então a tua confusão né é óbvio o que é confuso mas espero que tendo te explicado e explicado aos ouvintes essas pequenas coisas já se tenha clarificado um pouco mais essa questão aí de não fazer isso tudo parecer é esquisito certo e terrível terrível o cenário deve ser o cenário deve ser terrível uma das coisas que me traumatizou assim de me causar algumas coisas na minha no meu início de puberdade adolescência teve algumas consequências um pouquinho graves até que isso faz parte da grande maioria das pessoas entretanto elas convivem com isso né mas eu me lembro que eu entrava em pânico em desespero de ver aquela eu vou usar vejam bem tá certo uma uma situação de quem não sabe certo aquele corpo horroroso daquele homem ele estira na sexta-feira santa estou falando dos ritos de sexta-feira santa aquilo é de uma sordidez e de uma morbidez sem tamanho se a pessoa não sabe o que que está se celebrando ali tá certo é absolutamente a mesmíssima coisa em relação a qualquer outro ritmo que eu não conheço quando o que que vocês acham claro que isso é uma coisa muito mundialmente conhecida mas imaginem alguém que nunca viu né nunca viu e de repente fazem aquelas encenações da paixão da paixão de cristo aquela carnificina toda pregar aquele homem na cruz esse teatro que fazem imaginem uma pessoa que não sabe teologicamente o que aquilo significa vê aquilo primeira vez essa religião é do demônio não tem como não chegar a essa conclusão essa religião é daquelas que faz sacrifício humano ainda está claro como é a imagem do que nós vemos quando nós não sabemos entretanto qual é o cristão que tem esta visão da crucificação de cristo por mais é é né terrível humanamente que aquilo seja mas pronto eu conheço eu posso não concordar outra coisa se eu concordasse eu seria católico eu posso não concordar mas eu sei do que se trata eu sei qual é o sentido teológico daquilo é algo terrível que tem este significado teológico mas ninguém ali está fazendo sacrifício humano não está claro isso pronto mas qualquer outro que porventura não conhecesse iria ver aquilo e entender aquilo como um sacrifício humano é simplesmente porque o cristianismo e sobretudo a religião católica é planetariamente conhecida mas uma religião como estas que não são planetariamente conhecidas um rito dessa natureza sobretudo na concepção de que estão falando com o espírito dos mortos isso já vai mudar completamente a minha visão a respeito da situação uma coisa é eu entender que eles estão falando com o espírito dos mortos ou seja coisa macabra outra coisa é que eles estão falando com suas divindades iluminadas que já desencarnaram e que para eles essas entidades apenas estão numa condição que eles também vão estar assim que desencarnarem e elas vão voltar e reencarnar de novo como muitas outras religiões não é só as religiões de matriz africana que tem essa concepção teológica o hinduísmo também tem as religiões hinduístas também são todas com essa concepção de reencarnação e lá eles também tem os ritos deles ok muito bem ai 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 oi hoje foram quatro perguntas mas quatro perguntinhas que meu Deus do céu por Zeus muito bem é isso gostava de saber um pouco mais sobre isso obrigado pronto aí está já sabes um pouquinho mais sobre tudo isso obrigado desculpa me equivoquei pronto um grande beijo Luiz um grande abraço muito obrigado espero que tenha de alguma maneira te esclarecido um pouco nessa questão toda muito obrigado